Então o Sérgio Moro, o conge, ele teve o celular dele hackeado. Um hacker hackeou o celular do Sérgio Moro e ficou seis horas mandando mensagem para tudo quanto é gente. Não se sabe o que esse hacker fez nesse tempo, mas descobriram e o Sérgio Moro recuperou o acesso ao celular dele depois de seis horas. E o Sérgio Moro disse que esse é um assunto de segurança nacional, que ele tem que chamar a Agência de Segurança Nacional e que essa pessoa tem que ser presa imediatamente. Pois bem, o Sérgio Moro, quando ele era apenas um juiz de primeira instância, muito antes dele condenar o Lula para fazer o Bolsonaro ser presidente, o Sérgio Moro grampeou o Lula, um ex-presidente, por três meses. Três meses. Ele ficou 90 dias escutando todas as conversas do Lula, na busca de algum crime, alguma coisa para ele poder vazar para a Globo para acabar com o Lula. Em três meses ele não conseguiu nada. Só que, como ele não conseguiu nada, ele teve que vazar uma conversa do Lula com a Dilma, que era a presidente em exercício. Ou seja, um juiz de primeira instância, um juiz eco qualquer, grampeando o ex-presidente, falando com a atual presidente da República. Isso não é um problema de segurança nacional? E ele vazou isso para a Globo, porque era a única coisa, mais ou menos, que era a conversa do Messias, que a Dilma falava para o Lula ser ministro. Só isso, era uma conversa de 30 segundos. Se eu sou presidente, Tiago dos Reis é presidente, e um juiz eco de primeira instância, vaza para qualquer TV, me grampeia, esse cara ia preso no mesmo dia. Eu colocava a lei de segurança nacional, lei do terrorismo, o que quer que seja. O Sérgio Moro ia preso no mesmo dia. E sem direito a advogado, sem direito a nada, em solitária, porque é lei de segurança nacional, você não tem acesso a essas coisas. É terrorismo, a segurança nacional está acima de tudo. Inclusive dos direitos de falar com o advogado, qualquer coisa. O cara ia preso. Não, a Dilma fez o quê? Nada, a Dilma fez um discurso. Eu lembro até hoje o discurso dela. Ela falou, em qualquer país sério, esse juiz teria sido preso. Falei, pô, é a presidente falando isso. Prende ele! Não prendeu. Aí, aconteceu o que aconteceu. Sérgio Moro prendeu o Lula. Três meses, não achou prova nenhuma contra o Lula, grampeando ele. Aliás, eu vou fazer um vídeo. Por que eu acho que o Lula é um preso político? E vocês podem mostrar esse vídeo. Eu vou fazer semana que vem ou na outra. Pode mostrar esse vídeo para quem quiser. Não vai ter uma pessoa que refute. Que consegue refutar esse vídeo. Porque eu vou falar por que o Lula é um preso político. Ele é um preso político e está aí um dos motivos. O Sérgio Moro, grampeou o Lula por três meses, não achou nada. Achou uma conversa dele com a Dilma. E a Dilma não prendeu o Sérgio Moro. E agora ele está aí, sendo ministro da Justiça, dizendo que o fato dele ser hackeado é lei de segurança nacional, que a pessoa tem que ser presa, porque é uma coisa muito grave o Sérgio Moro ser hackeado, como se ele fosse alguém importante. Sérgio Moro está bem pequenininho no governo Bolsonaro, do tamanho que ele tem que ser. Na verdade, está maior que ele tem que ser. O Sérgio Moro é um nada. Ele vai entrar para o lixo da história do Brasil. Ele e o Bolsonaro, o presidente que ele ajudou a eleger. Vocês vão ver. Falou, galera. Até já.